Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando para vocês a tela do telefone aí Vou mostrar para vocês que estou a 132 mil segundos Cerca de 36 horas e meia E acabei de coletar 12 milhões de coins, 12 milhões de moedas É a terceira vez que eu coleto E em breve eu vou estar batendo um recorde de mais vezes de pegar 2 milhões de coins Isso aí pessoal, até mais